Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, espero que esteja bom as coisas ali, eu mexi nas configurações Tô cansado, então não vou levantar muito, não vou ficar de pé sentado com as costas eretas na cadeira, vou ficar encostado E a câmera é só também se você levantar, ela vai ter que ajustar a câmera, então vai assim, né É, o vídeo da vez é um FD, FD de anime de temporada, tá, e o anime de temporada é da temporada de inverno, né Última temporada teve, antes dessa de... nem sei qual temporada a gente tá Deixa eu ver qual temporada a gente tá Essa aqui é de inverno e essa aqui é de spring, tamo na de spring, primavera Mas então, tô falando da última de inverno no caso, né Último anime que eu vou fazer da temporada de inverno também Que é esse anime que tá no título que eu tô demorando pra falar Tsurumi Tsurune Tsunagari Noisha Tsurune Tsunagari Noisha, segunda temporada Tsurumi É um anime de esporte, de arquearia, de kyudou, né A arte japonesa da arquearia, né E eles... é um clube de kyudou, né Um clube de arqueiros no colegial É tipo anime de escola com esporte e também é... explicação do esporte e ao mesmo tempo Desenvolvimento de arcos de personagens voltados pra um drama junto ao universo Onde o centro que eles gravitam é o esporte, né E o esporte da vez é kyudou Tem de judô, às vezes, teve na temporada passada de judô Eu dropei o anime de judô Tem de basquete, vôlei e futebol Vocês conhecem anime de esporte, né Boxe É... eu não sei se Nichaldi conta como esporte, mas acho que conta também Que é corrida de racha Nichaldi também acho que conta Então tem inúmeros animes de esporte Mas da primeira vez... a primeira vez que eu vi um anime de esporte de arc e flecha É bem diferente Se você for levar a sério, é bem diferente Tá Não é um esporte muito, digamos... tradicional Badminton tem um ou dois ou três animes Tem anime de tênis, tem anime de vôlei Tem anime de... esportes mais famosos Handball acho que eu nunca vi Luta romana acho que já teve De natação já teve Teve anime de... Cavalgada... será que já teve de... de... de golfe? Agora tá tendo também anime de golfe Já é... tem essa também Tem a Birdwing, que é anime de golfe Tá tendo agora nessa temporada de... de primavera Aí tem... deixa eu ver... Cara, é muito estranho, cara Porque eles pegam uns esportes bem assim, diferentes, às vezes No caso, Tsurune, que é o arco flash, a arte do kildo, né O anime Tsurune É muito bom, cara E é um esporte incrível E assim... É como se você entrasse... Vou fazer um paralelo Digamos que você entra numa academia de Kung Fu E você não é um lutador de Kung Fu pra ser um lutador de Kung Fu com o corpo Não tem tudo o espírito, o trajeto psicológico O trajeto de caráter O trajeto humano Enquanto você pratica a arte marcial Isso acontece muito em outras artes Não só Kung Fu Tem Mai Tai, assim também É... quer ver? O próprio boxe pode ser entendido assim Depende se você faz mais pra competição Ou se tem de fato um técnico que prioriza, digamos, o esporte E a filosofia do esporte Judô tem isso, Karate tem isso Aliás, anime de Karate também deve ter Taekwondo tem anime? Taekwondo? Deve ter Deve ter Só de Taekwondo De esporte e Taekwondo Não sei se tem anime, mas mangá deve ter É... então Os gatos pulando aqui Então, no caso É muito interessante ver essa diversidade de universos E especificamente Arquearia japonesa É tão poético Eu vou gravar a tela pra vocês, cara Mas é tão poético Que dá até raiva Peraí Eu mexi nas configurações Eu não lembro onde tá a câmera aqui Ah, lembrei Agora vocês tão vendo a tela, né? Ah, agora tá Então, aqui vocês podem ver junto comigo É... o Mind Me List do anime E aqui tem a primeira temporada Adaptação... não, adaptação não Taekwondo Essa aqui é a primeira temporada E é... Kazemai, Koukou, Kyudoubu, Yabai Eu acho que é essa a primeira temporada Ah, não Esse é um especial, cara É um especial Um anime É um episódio especial isolado Tá? É que eu pensei que isso aqui fosse a... Que veio antes, né? A adaptação desse aqui É a adaptação dessa obra Que é uma Light Novel Nossa, uma Light Novel de arqueria Publicado em dezembro de 2016 Aí... Tá em publicação ainda E é bem isso Olha que legal É uma Light Novel, cara Interessante Que deu a adaptação do primeiro anime e do segundo anime Peraí, por que que tem um especial? Eu entrei no especial sem querer Será que isso aqui é a primeira parte do anime? Que é o anime dividido em dois cores, né? É, essa é a primeira parte do anime De 2018 até 2019 E a manga... A novel lançada em 2016 Cadê a novel? Essa aqui é a novel A novel lançada em 2016 Aí eles adaptam o anime Em 2018 Até 2019 Três episódios E depois Tem a sequência Que é a sequência de agora Que também foi Acho que 13 episódios Aqui tem uma nota até mais baixa E aí a gente vai Pra esse aqui Que é o que a gente tava Que é o primeiro Três episódios De 2023 Até... Em 2023 Janeiro a março de 2023 Aqui Tá ok Então... E tem esse especial aqui Que é um entre... Entre episódios, né? Entre temporadas, né? Eu acho Eu não... Acho que eu não vi Acho que esse especial Eu não cheguei a ver Deixa eu dar uma olhada no mangá O mangá tem isso aqui Isso aqui Isso aqui Acho que são os três mesmo Da datação Certo E o que que conta... Qual a história que conta Tsurune, né? Tsurune conta então a história Desse pequeno protagonista aqui Que é o central aqui Daqui a pouco eu mostro as imagens No Google pra vocês E no caso É o... Minato O Minato Ele é um menino Se apaixona pelo Kyodou De longe, assim, né? Ele vê o melhor... O que vira o melhor amigo dele Depois que é o Shu Treinando o Kyodou Com uma mestra de Kyodou E um dojo de Kyodou, né? Porque tem uma espécie de dojo Kyodou Uma... Uma plataforma Com uma... Um range, né? Uma distância até os alvos E tem todo um... Uma personalidade Uma atmosfera Nesses dojos de Kyodou Uma coisa bem bonita, assim Eu acho um... Um ambiente com uma atmosfera Bem interessante Daí ele vê lá O Shu treinando Aí ele fica apaixonado Ele vai lá e conversa Com a mulher lá Que é a mestra Vira discípulo dela E começa a aprender E depois ele faz No fundamental Junto com o Shu Kyodou É um clube na escola Ele é membro Do mesmo clube Que o Shu Ele é um grande arqueiro Depois ele tem Um pânico de... De... De tiro, né? Um pânico de tiro Onde ele solta cedo demais A flecha do arco, né? E aí ele tem... O anime já começa Nesse anime aqui De 2020 De 2020, não De 2018 Começa exatamente com ele Superando a sua... O seu trauma E ele num novo momento Com uma nova equipe Com vários colegas Que são esses colegas De equipe de Kyodou dele Que é o Seiya Que é extremamente fundamental Tem o Masaaki Que é o mestre Novo sensei dele Que é extremamente importante Tem o Hyohei O Kanal E o Kaito E essa é a nova equipe De cinco pessoas Que fazem equipe Como se fosse uma equipe De vôlei Ou uma coisa do gênero Só que a pontuação É individual Mas o coletivo vence No caso, né? Cada um tenta acertar O alvo individualmente E a pontuação coletiva Da equipe É contada num campeonato, né? Tem logicamente Campeonato de tiro individual Ou de trio também, né? Aliás, trio Quem é o trio É as três meninas Tem essa aqui A Noah A Yuna E mais uma garota Que talvez seja Não, não Nishinish é outro personagem É uma outra garota Que não tá aqui Que é um trio de meninas Que também faz parte do clube Que fica bem pro escanteio, né? Porque o foco é com certeza Nos moleque Nos meninos do colegial De primeiro, segundo ano do colegial E aprendendo E desenvolvendo técnicas de tiro E aprendendo a filosofia do Kildo E nessa segunda temporada Eu acho que eu tenho que falar Um pouco da primeira Que a primeira é muito importante Pra entender a segunda Eles estão tentando Ganhar um campeonato Se preparando Pra um campeonato nacional, né? E eles já tinham saído Vitoriosos De um campeonato anterior Regional, né? No campeonato regional Eles tinham ganhado De uma escola Que era a escola do Shu Exatamente E tem Aí sim Tem aqueles outros personagens Que é Que é um monte Uma equipe inteira Que pertence à escola do Shu Que eu não vou saber O nome da escola Mas Nesse segunda temporada Tem um novo personagem Também que é apresentado Que é o Eissuke O Eissuke Ele tem um estilo De tiro de flecha Muito diferente Ele usa um estilo Mais não ortodoxo Pouco ortodoxo Ele aprendeu com o mestre dele O mestre dele Por sua vez Tá doente E não pode mais atirar E tem vários episódios De arco dele Relação dele com o mestre Tem o arco do Shu O Shu se abrindo pro mundo Arcos individuais De personagens Na segunda temporada Na primeira também tem Na primeira tem o arco do Kaito Na segunda Na primeira tem um pouco Do arco do Seiya Na segunda também Tem um arco do Seiya O mini arco do Seiya Mas tem um arco Muito importante Do Nanau Na segunda E também do Do Ryohei Ryohei tem um arco bonito Também Um arco de Consolidação Do seu estilo De arqueiro Porque ele é o arqueiro Mais fraco da equipe Ele é o mais novo Mais fraco da equipe Só que ele tem Uma alma Um coração Ao atirar Que é muito interessante Que o Shu percebe E eles viram amigos É bem interessante Esse episódio Eles viram amigos Mas voltando aqui E na segunda temporada Nessa preparação O personagem principal Que é o Minato No primeiro No primeiro episódio Segundo episódio Ele participa De um campeonato Ele desequilibra A equipe dele Porque ele fica Abalado Pela equipe Do Eisuke E é uma equipe Extremamente pouco Ortodoxa Extremamente Anarquista Por assim dizer Que não é Não é Não é Naquele espírito Não é aquela Aquela Disciplina Sabe Eles são Como se fossem Luta de rua Tá ligado Arqueiros que lutam Na rua Que lutam Com Com sangue Com umas técnicas Diversificadas E excentricidades E personalidade Que faz um contraste Absurdo Com a equipe Do Minato Que é ortodoxa E tradicional Treinada pelo Massaki Que é um baita Arqueiro Lazarento E a equipe Fica abalada O Minato Fica mais abalado ainda Ele abala A equipe dele Pelo espírito De coletividade E daí ele fica De castigo Por vários episódios Treinando O seu espírito Treinando Uma A sua A sua É Treinando fora Da Digamos Do palco Do Kildo Por assim dizer De arremessar flecha E tal E é muito interessante Esse arco De treinamento Cara E eu vi tudo em inglês Esse anime Que eu não tinha Legenda em português Eu vi tudo em inglês Depois lançaram em português Mas a primeira A segunda parada Eu vi em inglês Então tem algumas coisas Que eu entendi errado Mas enfim Tem um arco De Consolidação Da Da sua Reestruturação De Espírito Pra poder Reenturmar-se Ao grupo E Daí tem um esquema Que é um nome Eu esqueci o nome Mas é muito importante O nome desse negócio Que é a união De Digamos De Ai como é que é Como se fosse uma união De corações Ou de Uma sincronia De estados De espírito Por assim dizer De toda a equipe Pra quando ela está Pertencendo Ao campeonato Que é um nome Pra isso É uma imersividade E essa segunda temporada Trabalha exatamente isso Essa imersividade Dos arqueiros Efetivando Essa aqui É a equipe do cara Que eu tinha falado Efetivando Essa habilidade Coletiva E essa técnica Coletiva De espírito Coletivo E a equipe Dos caras Que é tudo Anarquista Dos caras Que atirar arco De maneira mais livre Tem isso Mas tem isso De maneira muito instintiva É um instinto Muito forte Eles são liderados Pelo cara mais agressivo Da equipe Que é o líder deles O cara que Tem um estilo Não ortodoxo De atirar arco e flecha Que tem um mestre Que está doente E aí eles são Abalados por esse cara Ensinados por esse cara E assim É genial Esse arco de personagem Dessa equipe Essa equipe Rueira Digamos assim E também tem um arco Da equipe Mais curto Da equipe rival Que é a equipe do Shu É um arco mais breve Um arco de Reconsolidação Ali de É micro arco Na verdade Que vai dando Um norte Para essa equipe Também Que é importantíssima Que é a equipe Do melhor amigo Do nosso protagonista E esse melhor amigo É extremamente habilidoso E nessa temporada Tem uma Uma vez que eles empatam E eles ficam em tiro E desempate E o tiro e desempate É exatamente os dois Que estão Estão assim Toda a equipe Está atirando Mas os dois Tem a tensão Muito grande Porque eles são rivais E ao mesmo tempo Melhores amigos O Shu E o Minato Minato É o Minato E cara do céu Esse episódio É fantástico Cara O Tsurumi É um anime De esporte Mas ele é um anime De poesia Ele é muito Uma vibe Mushishi Da vida Uma vibe Existencialista Uma vibe espiritual E ele passa Isso tão bem Através Da prática Do esporte Essa é a diferença E a grande sacada Do anime Ele tem uma Atmosfera Um modo de contar A história Uma narrativa Extremamente intensa Imersiva Pra caramba Você vê isso Em Hajime no Ipo Nas lutas Do Ipo Contra os grandes rivais Dele Mas é bem diferente Porque é um shunen de pancada Mas aqui não Aqui é existencialista É uma coisa poética É uma coisa Literária É muito bonito De ver as competições E não é luta É tiro de arco É aquele esquema De fazer o movimento Puxar a corda Concentrar no alvo Soltar a corda E a flecha Atingir o alvo E a narrativa Da animação Nisso é Tão fantástica É tão fantástica Eu adoro esse anime Por causa disso Porque ele é muito Ele é muito Uma melodia Ele tem uma melodia Interna Sabe E cada equipe Tem uma melodia Diferente E as duas equipes Contrastantes Uma com a outra Atirando No mesmo palco Por assim dizer Com uma melodia Diferente E ao mesmo tempo Fazendo uma sincronia De melodias É muito mágico É um puta Do anime Porque a parte Mais legal Sempre é os tiros Mas o aprendizado Também tem As partes de treino Também são importantes E mano do céu Mas é muito bom Eu não quero ser Fã boy do anime Mas esse anime É muito imersivo Você vê esse negócio Ele é tão Introspectivo Mas ao mesmo tempo De superação Ele é muito positivo É sempre superação É sempre avançar Ele consegue Tudo aquilo Que você tira No anime Um shonen de esporte Sem movimento Porque o do É você puxar o arco Da corda E atirar o negócio Ele consegue tudo isso Sem movimento É muito fantástico Porque animes Normalmente tem o movimento As habilidades Sei lá O drible O saque No vôlei Ou o basquete Ou o golpe do judô Ou alguma coisa do gênero Tem o movimento Tem a intensidade Tem a explosão energética Do personagem Que nem o regime No hipo Que ele vai dar O density roll E tal Que é o golpe A assinatura Do hipo E tal Mas aqui não tem isso É tiro Junta ao alvo A concentração Do arqueiro A câmera A atmosfera A direção Levando junto A narrativa E você vai Cara E você Você é fisgado Cara Eu acho tão bonito Esse anime Cara É um anime de esporte Tão agradável É tão satisfatório Assim É fantástico Cara Fantástico Claro que eu tô sendo Fanboy pra caralho Mas olha essa imagem Você percebe Nas imagens Sem ter a fluidez Da animação Com a trilha sonora Com a ambientação Só as imagens Ele já causam Um ângulo Assim de É bem feito Um ângulo De força de vontade De tenacidade Resiliência De progressividade É foda Cara É foda E puta Cara É Acho assim Fenomenal Porque pra mim É muito difícil De fazer isso É uma literatura Visual Sabe E é muito difícil De fazer isso E tirando os plots Dos arcos De cada personagem Que são arcos Bem consolidados O fluxo Que é contado As histórias A interação Entre os protagonistas Os antagonistas São bem desenvolvidos É bem aplicado A rivalidade As motivações A intensidade A intensidade Os estilos A personalidade De cada atirador Eles conseguem transmitir A personalidade De cada arqueiro Atirando uma flecha Você consegue sentir O estado de espírito Também A equipe Como um todo Que eles falam O nome de espírito Coletivo Que eu esqueci A palavra Que é uma palavra Central na segunda temporada Eu esqueci Mas foi mal Mas é Eles buscam Isso por metade Da temporada E eles vão lentamente Entendendo E aprendendo O que é isso Através Da união Atmosférica Não tem como Descrever em palavras Esse tipo De sentimento Coletivo É prático Apenas É só na Na parte Onde as coisas Realizam Se materializam E vai E vai indo o anime E é bom demais É bom demais Pena que eu não tento Destaca as meninas As meninas Ficou mais Para escanteio Elas são bem Coadjuvantes Mas O que eles fazem Com os arcos masculinos Que é um anime Meio bichonen Meio para Garotos bonitos Fazendo coisas legais Mas É muito bom Cara Cara é muito bom Esse anime é muito legal Eu nem sei que imagem Eu vou usar Acho que eu uso Isso aqui de capa mesmo Mas serve Vamos com o protagonista Vamos puxar de maneira genérica Mas Deixa eu cortar aqui Coisa Coisa Cara Mas sério mesmo Recomendo pra caralho Recomendo Surumi A primeira temporada A segunda temporada A segunda Ela é um pouco mais interessante Em alguns momentos Por causa Dos antagonistas E dos arcos Dos antagonistas Os caras que estão Contra os protagonistas Mas A primeira é muito boa também Eu acho ela Muito coerente Muito sólida Ela Talvez ela tenha um pouco Menos de poeticidade Só um pouquinho Na segunda Eles aprendem a fazer E fica um pouquinho melhor Essa parte de Você perceber As delicadezas A cada momento Na animação Mas é isso Cara Eu recomendo demais Se nem me invejam Se quiserem Último anime Da temporada de inverno De 2023 Que eu estou comentando Ele agora No caso de Surumi Acabo por aqui E até a próxima Pessoas Espero que Bom Tem animes de esportes Muito legais Eu não sou tanto De anime de esporte Mas Esse aqui É um dos que eu vi Que realmente Vale a pena ver Eu recomendo bastante Mas é isso aí Diferente Ele é mais slice of life Ele é mais parado Mas É bom É bom É bom Você tem que ter Uma certa Uma certa Um olhar Mais abrangente Você tem que aceitar o anime Você não pode negar o anime Se você negar o anime Vai achar ele tedioso Mas é isso aí Obrigado pela presença E falou Pessoas Até mais Até mais